A Vitória brincando na sua areia, não é Vitória, na sua areia? Cadê a borboleta? É uma borboleta. Eu gostei de uma borboleta. Você tinha escondido a borboleta na areia, foi? Sim. Aí a areia. E aí? Ih, está doçadinho? Olha, tem água. Não? Não sei, boa. Está batendo, é para se tirar, é? Vamos ver o que você fez. Deixa eu ver o aviãozinho que você fez. Aí a Vitória fez o avião na areia, não é Vitória? Ih, quebrou a asa, não é? Faz a tartaruga, vai. Bate na parede para poder limpar e põe a areia, vai. Isso. Isso, agora põe a areia. Nós vamos ver o que vai ficar a tartaruga, né? Vai, põe a tartaruga. Vamos ver, deixa eu filmar de pé. Vai, tira a mão da frente. Vai, tira a mão. Ficou sem cabeça. A tartaruga da Vitória ficou sem cabeça. Borboleta? A Vitória agora vai fazer a borboleta, Vitória? Então faz para nós ver, vai. Bate, né? Puxa para cima. Deu certo, não? A borboleta é difícil, ela não sai. Não sai, não, né? Brincando na areia, Vitória, olha para mim. Vitória, olha aqui. Ei. Olha para o vídeo. Olha. Para o povo ver sua cara. Mãe, você virou para a pequena, não é? Avião? Hum? Hoje eu consigo a vila? Avião você não vai conseguir, não. Por quê? Avião não dá certo, não, dá? Tartaruga dá certo. 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 Deixa eu ver. Olha. Você vai derramançar? De novo. De novo. Então vamos ver. Agora aqui. A pá. A pá não, a escada. Enfim cá, a escada aqui. E? Olha. o que achou mostra pra mim o que que é isso aí esse é avião o avião borboleta por isso ele deve ter enterrado aí não enterrou não caça a borboleta achou a borboleta que cor que é a borboleta azul isso e a escada que cor que é a escada rosa mostra a escada pra mim rosa é uma escada e a pá que cor que é que cor que é a pá esse é amarelo e azul branco amarelo e azul e avião que cor que é avião vermelho e a tartaruga amarelo que mais que você tem pra mostrar pra nós o que é o chinelo 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 tá aqui deixa eu mostrar o chinelo de perto que desenho que tem no chinelo que desenho que é esse gato é gato é gato galáctico como é que chama isso aí eu não sei também não sei então vamos despedir do vídeo vamos vamos despedir fala tchau pessoal olha pro vídeo aqui fala vixe vai jogar na areia não pode não que nós esparramos a areia é aqui ó na câmera faz tchau pra aqui vai tchau não jogaria não joga não tchau pronto tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti